O som que vai Toda a alma é claridade É luz distante, é diamante De brilho raro A verdadeira cor da música Não sei, mas é clara É clara A voz que leva aos teus ouvidos Uma passagem O que já aconteceu contigo Outra viagem De um grande amor Ou da lembrança boa De uma pessoa O que se vai ouvir Vai depender da pulsação Que vem de dentro do compositor O que se vai sentir Da calmaria ou tempestade Nada depende da vontade É a emoção Quem vai dizer Do sentimento tão maduro Ou da pureza da infância Saudade queima O som que invade toda a alma É claridade É claridade É luz distante, é diamante De brilho raro A verdadeira cor da música Não sei, mas é clara A voz que leva aos teus ouvidos Uma passagem O que já aconteceu contigo Noutra viagem De um grande amor Ou da lembrança boa De uma pessoa O que se vai ouvir Vai depender da pulsação Que vem de dentro do compositor O que se vai sentir Da calmaria ou tempestade Nada depende da vontade É a emoção Quem vai dizer Do sentimento tão maduro Ou da pureza da infância Saudade queima Mas também nos ilumina o coração O que se vai ser O que se vai perceber É o amor Essa fantasia que nos faz viver Essa melodia que nos faz cantar O nosso dia a dia Essa luz que me atina e nos vem seduz Qual a parina véu dos vários teus A nossa poesia Vem o sol Desmaio em luz todo enquanto ser Encher de vida cada sonho meu O nosso dia a dia Vem o sol Desmaio em luz todo enquanto ser Encher de vida cada sonho meu No nosso dia a dia Meu amor Vem ver que lindo a natureza fez A nossa casa, o nosso jardim Onde repousa a fantasia E essa luz Que me atina e nos vem seduz Qual a parina véu dos lábios teus O nosso dia a dia O nosso dia a dia Vem o sol Desmaio em luz todo enquanto ser Encher de vida cada sonho meu O nosso dia a dia O nosso dia a dia Vem o sol Desmaio em luz todo enquanto ser Encher de vida cada sonho meu Nosso dia a dia O nosso dia a dia A nossa poesia A nossa fantasia A nossa fantasia Nossa poesia VIVENDO EM PAISAGENS Desnuda manhã do pão Falou, fez seu fim Feliz terra mãe Corre em paz sobre o sol Colher, caçar pra viver Livre nação Regência de pão Regato corrente entre versos Som de tambor Evoca as manhãs Retratando a vida em tua ode Diasana cantou no mato Pegando a tristeza outro lugar Nação que a magia do verde plantou Poesia que o céu pôs em ti Vigor, bravo, canto de paz Pra viver Cantou, gritou, não se ouviu Ah, Mongoió Quem viveu assim Não morre, não se perde no tempo Beira de rio Já se me contou Da dor que a história não conta Já se não cantou no mato Levando a tristeza outro lugar Levando a tristeza outro lugar Tua terra tem segredo e magia de mim Mas eu vi teus mistérios no ar Tua beleza exposta pra mim Foi numa noite clara Tua lua já se ia brilhar Teu rio a banhar-te na iara Ao cantar de colibris me fez amar Te amar Brisa no rosto Brisa no rosto, um galope ao luar Montado contigo a voar No alado pensamento Sinto o calor do teu corpo Ao meu Impávido sétimo olhar Faíscas de fogo arriscar O céu Andrei O céu Andrei E naquele instante Eu posso ir você No céu Andrei No céu E por um instante Eu posso ir você Passado com o futuro Foi num porto seguro Que eu vim para entregar Saia E naquele instante E naquele instante Aquele instante E naquele instante Eu posso ir você Por um instante E naquele instante Música Música Não dói, foi o que eu pensei do amor de gente grande Acostumado a andar mil lênguas para ser feliz Não dói, feito queda de avião que perde um parafuso Foi o que eu pensei dessa volta pelo mundo Pra quem não sabe o amor tem seus segredos Só pra quem sente é permitido poder Permitido saber aonde levará seu labirinto Só pra quem sabe o amor não tem limites Quanto mais água, mais chuva terá Oceano será E quem irá negar seu movimento Não dói Não dói Não dói Foi o que eu pensei do amor de gente grande Acostumado a andar mil lênguas para ser feliz Não dói, feito queda de avião que perde um parafuso Foi o que eu pensei dessa volta pelo mundo Pra quem não sabe o amor tem seus segredos Só pra quem sente é permitido poder Permitido saber aonde levará seu labirinto Só pra quem sabe o amor tem limites Quanto mais água, mais chuva terá Oceano será E quem irá negar seu movimento Não dói Oceano será Oceano será Oceano será Oceano será Amém. Quanto o mundo se perde em caminhos Em caminho meu projeto A ti pequenina estrela do amor Que me amanhece Por ti pequenina eu roubo uma flor Eu invento um carinho e azar De quem não entende as coisas do amor Cabelo de palha, de milho nobre Pérola carinho, o belo habita Já no coração brota na selva O beijo, o tambor e o corpo dela Tal câmara lenta, miolo de pão É ouro que brilha no olho da imensidão E a fineza dela me toca aqui Enriquece o peito, tece um abrigo Envolve meu sentimento Quantos desejos todos deixo eles Quando olhas E a força que vem do sempre mais fundo Quando quebrará o cordão do destino Pra noite poder se ver amanhã Oh guardião Estrela Que me amanhece A minha vida Quem não entende as coisas do amor Oh guardião Estrela 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 Que me amanhece A minha vida Quem não entende as coisas do amor Amém. Amém. Parece a noite não ter fim Toda a emoção que revelou Não soube de onde veio e como foi Que eu não pude ver, não pude entender Viver é assim Quando você veio, o sol nasceu Fez morada em nosso jardim Veio pra brincar, vindo pra ficar Ai de mim Música Vou te contar um segredo Meu coração é feito de papel creposo É frágil, mas verdadeiro Meu mundo é assim É sonho de interior Toda a emoção que revelou Não soube de onde veio e como foi Que eu não pude ver, não pude entender Viver é assim Fadas voam, são amigas Colhem flores, enfeitam o céu Brindam elfos e brindamos Fantasia é o que eu tenho em mim Música 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 No meu quintal Música 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 Pedra lisa peneirada Por cima da aguada Hora certa desmedida Esse tempo arde Música 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 Essa gente comedida tem a fé de não fugir Passarego assenta aqui, ensina tua revoada Cada galho desse vale aponta sempre um atalho onde ir Sol aquece na varanda, olhos molham ao acaso o sertão Brisa traz a madrugada, alivia certa dor Senhorinha assunta bem o friso que o sorriso tem Casario de adobo e palha, meu castelo, meu suor Senhorinha assunta bem esse lugar das Caixaras Dentro do ventre da terra, pulsa uma espera curtida O coração dessa gente é a própria semente O milagre da vida Vida que pulsa tudo Liberta o peito que derra No fundo do coração Brota o próprio chão O segredo da terra Brisa traz a madrugada, alivia certa dor Senhorinha assunta bem o friso que o sorriso tem Casario de adobo e palha, meu castelo, meu suor Senhorinha assunta bem esse lugar das Caixaras Dentro do ventre da terra, pulsa uma espera contida O coração dessa gente é a própria semente O milagre da vida O milagre da vida Vida que pulsa no mundo Liberta o peito que derra No fundo do coração Brota o próprio chão O segredo da terra Levanto meus olhos Pela terra seca Só vejo a tristeza Que desolação E o moçada branca Fulorando o chão E o passo rei Rei do manjar Deu benção a morte pra avisar Pros urugu de outros lugares Que vince logo pro jantar Do rei do fogo e do luar Um acesor No rio do fogo e do google do luar No rio da terra No rio do fogo e do luar No rio do fogo e do luar No rio da terra Já muito alcançada a palavra vera Reza que a vera de enxergar um tempo Só de perder Que só deve escapar Burro crioulo e criação Que pra cunê levanta as mãos E que um irmão pra outro irmão Soltava nessa pregação Lembra que a morte De esperamento irmão E um sol dava sorte Rei da tribo santa Popô, sussarana Cacarau, ladrão Isso só o popô Mas não há de ser nada Na função das bestas O rima da festa Peregrina fé Sem que ainda resta Curu, teteu Na minha casa Há um silêncio A tuia pura e o surrão denso O meu cachorro amigo menso Deitou no chão Ficou em silêncio E nunca mais se levantou Em teus olhos d'água Chorou que secou E o sol dessas mágoas Queimou-se em sangue Os bode, os carmeiros Toda criação Tudo sol errou E um rigarinha Tudo sol errou Toda criação Tudo sol errou Tudo sol errou Tudo sol errou Quando a viola ponteia O luar em festa Traz um clarão Quando a viola ponteia Tem o luar em festa Traz um clarão Iluminando a vida De quem tem amor no coração É fogueira acesa É festa no sertão E a tristeza E a tristeza fica pra trás E ninguém sabe mais Da lida Da lida Da lida Da lida Lua no céu Lua no céu Tem bandeira A folia Apontou no chapadão Chegança de reis É festa É a bênção É a bênção Do divino Pro lugar É a alegria Que vem do povo Que esquece os martírios De lá Da lida Da lida Da lida Da lida Da lida Quando a viola ponteia Quem montou a beia Quem foi e voltou Pra recordar De repente Um moirão Galope A beira Mar Que a vida é tirana Mas tudo Há de passar Quem tem fé No que Deus Falou Nada de faltar Na lida Na lida Na lida Na lida Na lida Ê Vaga Lumiou A viola Estou atuada Saudade É meu bem Na janela Acenando Bras Estrada 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 Amém